Oi gente, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lise Braga. O vídeo de hoje é um vlog de vários diazinhos aí que nós estamos vivendo e sim, eu estou gravando em um outro dia hoje. Vocês já vão ver no início do vídeo que é um outro dia, porque eu tô com roupa de verão e hoje eu tô com roupa de frio, porque já mudou a temperatura por aqui. Mas enfim, gente, o vídeo de hoje tá muito bom. Tô muito feliz de ter vocês por aqui, continuem por aqui, quem não é inscrito já se inscreva, deixa o like aí no vídeo, porque tá vindo muito conteúdo por aí. Então, bora pro vídeo de hoje. Café da manhã hoje, é na reunião de obreiros com as lindinhas. Enquanto já está começando a aula dos alunos, aqui o professor já tá por aí. Eu tô hoje no café dos alunos, então eu tô na preparação, né? Já tô aqui com a máquina de café, o café e já vou começar a fazer. E aí, eu tô aqui com o café, ó. Bem? Bem? Bem. Já por casa, gente E ó, tá muito quente Eu deixei essa barriga aqui de vinte e umas semanas de fora Tô aqui estudando Porque amanhã eu vou dar aula desses três livros aqui Três cartas, né Uma, duas, três Primeiro, segundo e terceiro eu amo E o Lucas tá aqui Oi, amor Mas ele tá fazendo nosso almoço Já já a gente almoça Eu tô aproveitando que tá calor pra deixar a barriga de fora Ó, o almoço do meu marido Apresenta a tua culinária, amor Culinária francesa O que que tem aqui hoje? Trapanofe Arroz Milho 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 E aí Tendo um tempo aqui com a palavra Mas também já esperando Uma aula sobre o sono de bebê começar Ali falta dois minutinhos Vamos ver se foca ali Falta dois minutinhos pra começar E eu com cinco meses de barriga Já tô querendo saber sobre esses assuntos E aí E aí Tô aqui com a dona Sofia com meu marido Lucas E hoje É dia de ministrar Um panorama Sobre as cartas de João Primeira, segunda e terceira João Aí os alunos ainda não estão aqui, né? Como vocês podem ver Porque eles estão num tempo de intercessão, né? Que é uma intercessão onde toda a base para Eles intercedem E nós intercedemos, né? Porque nós fazemos parte disso também Mas hoje eu vim direto pra cá Pra poder pegar o computador Dar mais uma lida aqui nos textos De primeira, segunda e terceira De João E esperar eles pra poder dar esse panorama Bíblico dessas cartas E do evangelho também, né? Que eu amo E hoje nós já estamos em um sábado Nem sei que dia Dia 14 14 de setembro É um sábado de folga Então por isso temos umas baguncinhas por aqui Fiz café pra mim mais cedo Vou fazer café pro Lucas E hoje vai ser um dia cheio Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês De tudo que vai acontecer Mas quis vir dar bom dia primeiro, né? Já tem uma aguinha quente pro café Até consegui acordar tarde hoje Coisa que eu não costumo fazer Não consigo fazer Mas também já fiquei assistindo Já fiquei jogada ali No sofá um pouquinho Que é isso que eu gosto de fazer no sábado Assim eu aproveito a minha folga, né? Nem sempre é dormindo Estamos aqui com Dona Sofia Aqui, ó Dona Sussó Tá mexendo cada vez mais, gente Mas depois eu venho aqui pra Pra falar sobre isso Agora eu vou preparar um cafezinho pro Lucas E tem mais uma coisa que eu esperei hoje Justo hoje Vocês vão entender porquê E pra hoje, gente Com o dia nublado, ó Já nublado Depois de muitos dias De muito calor e sol Aqui em Almirante de Tomadaré O que que eu escolhi fazer? Escolhi lavar o meu All Star Por quê? Porque All Star tem que ser branco Muito branco Muito branco Não gosto de All Star sujo, né? E o que aconteceu? Eu lavei ele semana passada Porque tava acontecendo a conferência De missões aqui na base Só que eu escolhi usar ele No dia que estava prometendo calor E fez um frio E choveu Daí ele embarrou todinho E a gente precisa viajar semana que vem Eu não vou de All Star sujo Então eu vou lavar ele de novo E orar a Deus Pra que nos próximos dias Com o céu nublado e chuva Que tá prometendo Ele seque E aqui, gente Eu tô secando Essa calça E mais um macacão Aqui, ó Dois tons que eu gosto Ganhei Olha, o macacão caiu Só porque eu falei Tá? E eles estavam Cada um com uma pequena manchinha Assim, parecia tipo de Sabão, maciante Sei lá Esse aqui, inclusive Nunca tinha sido usado E eu ganhei um de cada amiga Essa calça, tipo Tem elástico Aqui, ó Nossa, mostrando aquelas figuras Essa calça tem elástico Ó, eu super consegui usar Na gravidez E esse macacão Eu preciso levar Pra minha mãe diminuir Que ele tá bem grande, né? Minha amiga usa Acho que GG ComproG Alguma coisa assim E aí ele ficou apertado E eu vou diminuir Vou usar Mais amostras Da provisão de Deus Aí pras minhas roupas Me inspirei hoje Saiu panquecas por aqui Glória a Deus Não costumamos fazer muito, mas Quando faz é muito Quando faz é muito Quando faz é muito O Lucas não é muito carne moída, gente Então Só que eu não faço tanto Dá um pouquinho de trabalho também Pra fazer massa Pra fazer mudo Enfim Mas hoje vai ser dia Enquanto eu fazia almoço Eu já coloquei um frango Pra cozinhar Enquanto eu me assisto Ó, o frango cozinhou Depois eu vou misturar uma maionese E vai ser um patê, gente Um patê Pro evento de amanhã Que é o chá da minha amiga Já de banho tomada E quase pronta Pra sair de casa Assim, ó Toalha aparecendo, gente Casa de vida real, tá? Vou conversar com vocês Aqui um pouquinho A gente tem uma amiga aqui Que vai casar em alguns meses Em novembro ela vai casar E... Vendo que ela tá longe da família, né? Toda essa questão Que nós missionários enfrentamos Eu falei com uma outra amiga Que vai ser madrinha dela De casamento E nós entendemos De fazer um chá de cozinha Pra ela Então organizamos o chá de cozinha Fizemos uma lista Passamos essa lista Com presentes, né? Pra ela ser presenteada Cada um de nós Vai levar um prato de comida Enfim Ontem comprei Alguns presentinhos pra ela Deixa eu mostrar aqui Essas duas coisinhas Aqui eu tinha colocado na lista Que é saleiro Copo de medidas Aí eu vi no mesmo tom do saleiro Uma fruteira Que tava com preço super bom, né? E hoje ainda fui Comprei mais um porta-talheres Pra ela Pra poder ajudar Nesse início de casamento E a gente sabe O quanto é importante, né? Esse começo Tanto de coisas Que a gente tem pra adquirir E qualquer presente Que a gente ganha É super importante, né? Mas o que eu vim realmente falar É sobre um sentimento Que invadiu meu coração ontem Melhorou acho que um pouquinho Não sei Que é sobre Um versículo que fala Que é melhor dar Do que receber, né? E esse sentimento ontem Ele invadiu meu coração Sabe? Sobre nós não termos Aquele sentimento de peso Nossa, fui convidada Pra um chá Ou fui convidada Pra um aniversário No caso Eu mesma Tava organizando o chá, né? E tem que comprar um presente Tem que gastar com um presente Não, esse não é o verdadeiro sentimento Que a gente precisa ter A gente precisa ter O sentimento de Nossa, que maravilha Eu vou poder ajudar Essa família que tá Se formando com o meu presente Com a minha presença no chá A família dela tá longe Olha que honra Poder fazer parte disso, né? Então, ontem à tarde Eu fui invadiu com esse sentimento E eu disse Eu quero compartilhar um pouco Sobre isso, sabe? Sobre nós darmos, né? Alegria não só no receber Mas quando nós damos Quando nós ofertamos algo Quando nós estendemos algo Alguém, né? E nós como missionários Que contamos com ofertas De pessoas Que caminham com a gente Mensalmente A gente também precisa ter Esse coração que doa Esse coração que se entrega Sabe? Então, não medir esforços Quando é possível para nós Cada um de nós Tá preparando uma comida Pra levar Cada um de nós Tá comprando um presente E esse sentimento De alegria em dar Ele é muito maravilhoso, né? Eu fui tomada por ele ontem E eu queria compartilhar isso com você Que você não carregue esse peso Quando precisar Dar alguma coisa Quando precisar Comprar um presente Mas que você realmente Sinta satisfação Em fazer parte Da vida de alguém, né? Parte de algo Que está começando, né? Nós também nos reunimos Compramos um presente Para a nossa líder Que está de aniversário hoje E já, já A gente vai todo mundo Lá entregar Juntamente com um bolo Que uma amiga nossa Está fazendo Então foi um final de semana Assim, gente Cheio de coisas Que precisamos fazer Que precisamos nos doar Que precisamos organizar finanças Para juntos Conseguirmos fazer algo, né? Mas que, na verdade Esse sentimento Ele precisou ser maior Que é melhor dar Do que receber Que a gente Não fique ali contando Nossa, vou ter que gastar dinheiro Para presentear alguém, né? Eu já fui muito abençoada Presenteada Minha casa Minha família Tudo que nós temos aqui Foi com muito presente Com muitas pessoas Que se doaram a nós, sabe? Então hoje Quando eu tenho a oportunidade De me doar para alguém De organizar algo para alguém De presentear alguém Meu coração se alegre muito Fui invadida Por esse sentimento ontem E precisava vir E falar com vocês Saindo de casa agora E a gente está indo Levar o presente Da nossa lida Que eu falei, né? Comer um bolinho com ela Que a gente fez E depois eu vou começar A decoração com as meninas Para o chá de amanhã Mas, galera Eu estou num cansaço Que parece que eu Corri uma maratona Isso é porque a gente Caminhou hoje de amanhã Eu fui comprar o que faltava Depois chegou Eu fui fazer comida Não sei, mas estou muito cansada Tentando fazer surpresa Tentando Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos feliz E um parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos feliz Gente, não mostrei a bagunça Da gente arrumando aqui Mas, ó Transformamos a nossa sala de aula Em um lugar para o chá de cozinha Da nossa amiga E do noivo dela Gracinha que ficou E as mesinhas ficaram assim Lá vão ficar as comidas Amanhã eu mostro e pronto Se eu não esquecer E as mesas para as convidadas Ficaram Assim Ó, o Lucas está me assobiando Vou já descer Um dia domingou Com essa jaqueta Que faz, ó Muito barbulho E eu vim mostrar, gente Aqui, ó Não só a dona Sofia Que está adversário hoje De 22 semanas Minha vida Não Mas também Esta calça, gente, ó Lembra que eu mostrei Que eu tinha ganhado emprestada? Então Ela é maravilhosa Você sente que, sei lá Você está de legging, sabe? Até menos Porque Como a barriga não está tão grande ainda E ela tem mais elástico Ela está bem confortável em mim, sabe? As legging às vezes até dá uma apertadinha E ela não Então eu estou Nas nuvens, gente E pronto, ó Ela é flare Deixa eu ver Vou mostrar aqui nos meus pés, né? Ela é flare Eu estou pronta Para o chá da nossa amiga Estou quase indo Eu tenho falado para vocês Que Curitiba é louca? Sim É muito louca Gente, está 12 graus hoje Como é que aguenta? Ai, eu sempre nego Vou colocar um monte de roupa Porque agora eu estou com vitamina de grávida E tenho vitamina C Vai dar tudo certo Confia, né? Confia Eu vou botar uma manta aqui Eu estou com uma Aquelas blusas quentinhas térmicas Por baixo Essa jaqueta de couro não aquece muito Mas ela é bonita Então eu vou botar uma manta aqui Um cachecol Para sair de casa Pelo menos quentinha, né? E está, tipo, chovendo Vou mostrar para vocês Ela está meio embaçada Do vidro, ó Mas o tempo é de chuva, galera Olha isso Nunca saiu na chuva, bichinho Estou com todas as luzes da casa ligadas Às 8 horas da manhã Menos essa Vou ligar para filmar E eu ligo exatamente para isso, gente Para eu poder filmar para vocês E eu vim pegar um fiel escudeiro Onde é que ele está? Acho que está na sala Vim pegar o guarda-chuva Ai, olha aqui, ó Quem botou fé que o meu tênis não ia secar? Gente, secou O tempo já estava nublado ontem Lavei ontem Ele secou de ontem para hoje Esse aqui, gente, ó Esse aqui é o meu amigo inseparável Dos dias de chuva Eu já estou quase saindo de casa Mas sabe o que eu vim falar para vocês? Que hoje é dia de Dona Sofia Fazer 22 semanas Eu acho que eu não falei ainda, né? Não falei sobre isso, eu acho Mas enfim O que eu queria dizer para vocês Que a gente está num estágio Está tudo pronto aqui para sair A mochila Aqui para cá Os presentes, né? A mochila está cheia de coisa O que eu não falei, gente É que Dona Sussu agora Já mexe com mais intensidade A gente já consegue ver na barriga Ela mexendo E é uma fase maravilhosa A gente fica tipo assim Mexe Sofia, mexe Sofia E aí quando ela mexe O Lucas vem, coloca a mão assim E aí agora a gente fica até olhando a barriga Esperando os movimentos, sabe? Então, gente Gostoso demais Que fase boa Maravilhosa 22 semanas Falta menos do que faltava Ainda falta bastante Ainda bem Porque tem muita coisinha Para a gente organizar E para Deus fazer ainda Mas, gente 22 semanas gestando esta benção Isso aqui é uma benção Um presente do Senhor Isso aqui é a minha barriga A Sofia É uma benção Um presente do Senhor Então eu queria compartilhar Isso com vocês também E hoje, gente Está aqueles ventos Que vira guarda-chuva, sabe? Aqueles friozinhos Se é só chegar no lugarzinho A gente tem mais vento Talvez o guarda-chuva se mostre Ai, eu estou indo Devagar Agora o caminho é devagar Que eu canso mais rápido também O Lucas está lá Já está servindo o café Já foi para preparar Já estão servindo É às 8 horas o café, né? E eu estou saindo de casa agora Para o chá Ó, gente A mesa do café da manhã Ficou assim, ó Olha que lindo Bastante comida E aqui os convidados deles Ó, que lindos Eles estão abrindo o chá Cheguei em casa agora Para esse chá de cozinha E eu já ia prender o cabelo Tomar um banho E ficar bem quentinha Porque a gente está chovendo Ainda, né? Mas eu disse Eu preciso encerrar esse vídeo Então eu vim aqui Encerrar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito desse vídeo Já vou começar a gravar Já estou gravando outro, né? E espero muito Que vocês tenham gostado Do dia de hoje De nos acompanhar De me acompanhar Dessa semana, né? Porque foram vários Acontecidos essa semana Mas em especial Fiquei muito feliz Em poder comemorar O aniversário da minha líder E comprar um presente para ela No nome de todo mundo E também Em presentear E organizar esse chá Para minha amiga Juntamente com as outras obreiras, né? Foi muito especial E eu queria deixar isso Muito gravado assim Nesse vídeo, né? Melhor é dar do que receber Deixa eu ministrar sobre isso Também com você E é isso, gente Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo de hoje Espero muito que vocês Estejam gostando Do conteúdo aqui Onde eu tenho falado Mais sobre gravidez, né? Mostrado nossa rotina de novo Aqui também, né? E é isso, gente Cansei Vou tomar um banhozinho E já aproveitar esse dia aí De chuva E é isso, gente? Obrigado Obrigado.